Eu estava falando para eles, Thaís, que nós vamos repercutir durante a sua fala, vamos ilustrar, melhor dizendo, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e essa notícia está disponível no site do TRF4, bem como já coloquei em nosso blog lá para quem quiser conferir, em que a Caixa Econômica Federal, veja, um dos maiores bancos, e é um banco público, foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais, adivinha por quê? Desconto da RMC empurrou essa modalidade de contratação no aposentado, o aposentado entrou com a ação, saiu a indenização somente para ilustrarmos e comprovar para vocês que tudo isso que vocês sofrem é possível de cessar e buscar a devida indenização. É exatamente isso, Walter, e além de tudo, que é o que a gente vem sentindo aqui, é que aqueles descontos que são também devidos dentro de conta corrente, a gente sabe que tem Caixa, Santander, Mercantil, Bradesco, agora Itaú também, eles permitem alguns descontos indevidos de associação e seguradoras na conta corrente das pessoas também.